Bom, boa tarde galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aí, peões, viu? Beleza, agora vamos fazer mais uma gravação para os nossos ouvintes, ok? É isso aí galera! Vamos que robam! Saindo daqui de Pinhão, Bahia, Brasil galera, carregadinho.com, piquei no chicletodomacaco.com Saindo daqui de Pinhão Arredona aí, a Scania Da Jolivã Limita o município de Pinhão E Araçais Uauá, 53 quilômetros É um larga muito bonito aqui, só que não dá para ver né, que a gente só filma na frente, ali está a nossa reta guarda aqui, as direitas O ano passado, ano atrasado né, quase a gente secou viu galera BR-116, 102 quilômetros Daqui para Bendengó Scania E aí E aí Passar um álcool Nas mãos Peguei dinheiro né Se ingerir bebida alcoólica, não dirija Se dirigir, não beba BR-235 galera, quilômetro 283 Ali tem um posto, esse posto é novo, tem uma vaquejada Parque de vaquejada né A galera aqui gosta muito, inclusive essa rodovia aqui é a rodovia do vaqueiro E aí